Ó, moleque doido, Major de Xangai, saíram os adesivos, vamos dar aquela olhada aqui na canaipão? Dois dias para fazer seus palpites? Mano, e aí, velho? Faço palpite ou não faço, hein, cara? Vamos ver aqui, Legends Stickers. Dá pra ver os stickers? Olha, coisa linda, coisa linda. Mano, deixa eu ver qual que é o sticker mais... Mano, peraí, não, 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 não. Ó, na humildade mesmo, esse adesivozinho aqui de Xangai, eu não gostei não, cara. Deixa eu ver o da fúria, quer ver o da fúria? Ah, é... Nossa senhora, eu sou burro pra caramba. É aqui, mano, ó. Deixa eu ver o da fúria. Inspecionar. Ah, mano. Sério, o que vocês acharam, rapaziada? Eu vou falar mais pura realidade. Esse negocinho amarelo aqui ficou... Nossa, o logotipo do Xangai, esse negócio não ficou bom não, mano. Olha, ficou... Estragou alguns adesivos. Aqui, ó, o Dapen estragou. Não, não gostei muito não, cara. Deixa eu ver. Refletindo, da hora, bonitinho, fofinho. Tá ligado? Gostei, gostei. Deixa eu ver o da Liquid. Mano, alguns estragou, mas pra ser Xangai aqui... Não, esse dragãozinho não gostei não, cara. Ó, mano, não gostei não. Gostei não. Aí, família, tá rolando o Novembro Black na Nesha Store. E usando o meu cupom TARU, você ganha o dobro de desconto na sua compra nesse mês. Pra melhorar, a Nesha tem uma promoção que você ganha prêmios garantidos na sua compra. É só você atingir um dos 5x da Nesha. E ao concluir sua compra, o seu prêmio aleatório vai pro seu inventário junto com a sua skin comprada. Olha esse meu pedido aqui. Eu vou receber um desses 5 rifles aqui, dessa imagem que estão passando. Já no T5, são skins melhores ainda. Tem AK Névoa, M4 Hyper Beast e muitas outras skins cabulosas. Fica tranquilo que o dobro de desconto não influencia a notícia da sua arma, fechou? Então corre lá com dois pés na porta. Aí não. Deixa eu ver. Olha, que isso. Reflete vários negócios da fúria e tudo. Como é que eles fazem esse efeito, cara? Eu fico de cara. Tipo um RGB, tipo um fade. Não sei explicar. Doido pra caramba. Que da hora, mano. Que da hora. Opa. Opa. Pera aí que eu me arrependo do que eu falei. Porque agora o Xangai combinou. Agora o Xangai combinou. Coisa linda. O goldzinho. E quanto que eu uso um adesivo desse? Não. Agora eu gostei. Olha, coisa linda, papai. Deixa eu ver aqui. Qual que é o adesivo mais bonito, cara? O da Fanatic é bonito. Deixa eu ver o da Fanatic. Bonito. Combinou. Combinou. O da Fan também ficou fera. Tá ligado? Eu gosto da Fan. Eu gosto muito do logotipo da Fan, cara. E outro. Um negócio que ficou fera, mano. Eu acho que o da Liquid aqui, ó. O da Liquid ficou da hora. O da Liquid ficou da hora. Vamos ver. É o seguinte. É a questão dos autógrafos. Deixa eu ver aqui. Cápsula de autógrafos. Mas em breve. Então não liberou ainda não. Legends. Contenders. O que é que é isso aqui? Ah, tá. É os times que estão... Eu não sei o que é isso aqui, cara. Mas beleza. Olha. Da hora. Da MBR. Deixa eu ver. É, isso aqui regaçou, cara. Não ficou legal, não. Mas o da MBR Gold deve ter ficado fera, olha. Nossa senhora. Você tá doido. Olha. Brilhando, mano. Brilhoso. Você é louco. Parece a espada de samurai brilhona. Você é louco, ó. Cloud9. Ah, o que é esse time aqui, mano? Nunca venci na minha vida. Que time é esse, meu filho? Passion? Que time é isso? Não foi esse, não. GL da hora. Da Imperial. Vamos ver. Ficou da hora. Ficou da hora. Ó, tirando os gold. Parece que os gold ficou bom, mas esses daqui não gostei muito não, entendeu? Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil. É só você usar o meu cupom TARULA lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso. Clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Vamos lá. Vamos dar o predict aqui, rapaziada. Qual que é o predict? Fase inicial, cara. Na fase inicial, quem vai classificar, mano? Tem que colocar aqui, ó. Ó, eu acho que no 1 a 0, tá ligado? Ah, não. Só dá pra colocar agora que eu viajei. Beleza. Dois dias para fazer seus palpites. Beleza. Eu acho que a fúria, ela classifica... Não, a fúria não classifica, não. Vamos ver. É, mano. Esse aqui o bicho pega, hein? Esse aqui o bicho pega. Ah, não. Só dá pra colocar agora quem é... Como é que fala? 3 a 0. Então, não vai dar pra colocar isso aqui, não. Ah, o meu 3 a 0, cara. Já vou colocar logo aqui, olha. Eu acho que o time que vai meter um 3 a 0 é... Deixa eu ver... Deixa eu pensar legal, mano. A MBR tá forte, né, mano? E a Pain também. Cara, eu acho que... Seria loucura se eu colocasse a fúria no 3 a 0? Eu acho que esse time da Passion, 0-3, tá ligado? Vamos colocar aqui. E Mongols também, 0-3. Não conheço muito bem. 3 a 0 agora complica o pagode, mano. Complica. Wild Card. Pera aí. Vamos tirar essa Mongols aqui, que é a Mongols aí, né, time? Esse Wild Card aqui eu não conheço. Então, se eu não conheço, eu vou colocar. Se eu não tô acompanhando, tô nem... Eu vou obter o passo depois pra poder chegar chegando. Suave. Eu acho que o time da... Mano, quem tá na Fanatica, cara? Como é que eu não sei quem tá nos times? Eu tô começando a achar que... A Cloud9 passa com o 3 a 0. Tá ligado? E... O time da... Da Fanatica. Deixa eu ver o jogador que tá no time, cara. Deixa eu ver aqui. Eu não sei. Sinceramente, tô mais perdido que o Batman. LTV aqui, ó. Quem tá no time da... Eu coloquei aqui no 3 a 0 o time da Cloud9. Vamos ver quem tá no time da Cloud9. Que aí, nós conseguimos fazer um negócio da hora, entendeu? Cloud9, Cláudio Novão. Ó. Bumbla. Ah, Cloud9 com certeza. 3 a 0, Cloud9. Agora, o outro time aqui. Deixa eu ver, mano. Eu queria muito ver esse time da... Como é que fala? Da Fanatica e o da Virtus Pro, cara. Deixa eu ver a Virtus Pro. Quem tá na Virtus Pro, tropa? Não dá pra ver a tela não, mas... Eletronic, eu acho que a Virtus Pro é um 3 a 0. Beleza? Esse time da World Card perde. Deixa eu ver aqui. Fúria. 3x2, tá ligado? Vou colocar a Pen. Vou colocar a Miberg também. E vou colocar a Imperial. Eu acho que não dá nem pra colocar os quatro times brasileiros. Mas tá de boa. Coloquei tudo. Então, e aí? E daí, mano? Seguinte. Complexity passa. Fanatica passa. O resto, eu quero é que se dane, moleque. Tá ligado? Vou salvar os palpites. E é isso. Dá aquela avaliada no palpite do Tareba. Depois, quando eu liberar aqui, vou colocar, mano. Avalia meu palpite. Tá ruim? Tá bom? Tá mais ou menos? Tá burro? Se tiver burro pra falar, só no meu fendo não, tá ligado? Fala com dois pés na porta aí. Tá burro pra dedéu. Coloquei os quatro times brasileiros. Qual que é a chance? Mano, não tem como classificar quatro times brasileiros. Mas se classificar também, tá doido, né? Mas é isso, tropa. Galera, não esquece de deixar o like no vídeo aí. Depois eu vou mostrar mais aí na Canaipão. Se inscreve no canal. E também me segue lá no Instagram. Pra ajudar o Instagram a bater 20 mil seguidores, fechou, rapaziada?